Voltamos aqui do estúdio PodCamp, do Campinas Innovation Week, nesse evento, nesse grande evento que faz parte das comemorações dos 250 anos da cidade. E agora tem uma entrevista especial, vou falar com a minha colega, minha amiga, Roberta Campos, jornalista e consultora de comunicação. Bem-vinda aqui ao nosso espaço, Roberta. Lilian, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar nesse evento grandioso e realmente inovador e muito importante aqui para a cidade. E você ontem mediou um painel que falava de comunicação, marketing dentro da ciência e tem um aspecto muito importante para a gente falar, que é da preparação das pessoas, dos cientistas, das pessoas que trabalham na área de inovação, tecnologia, para se comunicarem melhor, para lidarem com a imprensa e para poderem realmente transmitir os seus conhecimentos. Divulgação científica parece que é ainda um desafio, né, Rô? Com certeza, Lilian. A gente precisa olhar para a comunicação com um olhar muito atento quando a gente fala de comunicação dentro da divulgação científica. Primeiro porque é necessário, se faz necessário, divulgar para a sociedade o que está sendo feito dentro dos laboratórios. Então é importante o pesquisador saber dessa importância realmente da comunicação para trazer o que é autoridade, notoriedade, credibilidade para o que ele está fazendo e principalmente para mostrar à sociedade a aplicabilidade do que está sendo estudado dentro desses grandes centros de pesquisa. E um outro ponto é que a divulgação científica é necessária para que se atraiam empresas, parceiras para aquela pesquisa. Então são pontos fundamentais que se complementam e que o pesquisador tem que ficar muito atento para a importância dele realmente se preparar e estar apto a enfrentar a imprensa. Eu brinco que é enfrentar porque para muitos é um grande desafio e ele estando pronto e preparado ele consegue realmente mostrar de fato o que tem na pesquisa dele, né, e a importância de tudo isso. Sem contar também, né, que a gente vive num momento que ainda a gente enfrenta fake news de todo tipo, mentiras e a ciência é tão importante, ela está no nosso dia a dia, em todos os lugares, mas às vezes as pessoas não entendem isso e também faz parte, eu acho, do papel da divulgação científica aproximar a ciência do público geral, né, de forma geral. Sim, com certeza. A gente viu muito isso durante a pandemia, quando a ciência estava em evidência, principalmente na área de saúde e onde também infelizmente surgiram inúmeras fake news. Então a gente teve que aprender a lidar com tudo isso, a checar mais de uma vez os fatos, né, e eu acredito que os pesquisadores começaram a observar o quanto era importante de fato eles estarem à frente ali das câmeras, né, em frente às câmeras para poder falar o que de fato era verdade. A gente tratou muito bem a respeito disso no painel que eu mediei ontem aqui e eu falei muito a respeito da preparação, de como é feita essa preparação, Líria, do pesquisador e do porta-voz de uma maneira geral de uma empresa para poder dar entrevista para um jornalista. Ele tem que saber com quem ele está falando, o que é esse veículo de comunicação, o que é uma empresa como qualquer outra, né, que existe uma linha editorial, o que o jornalista espera dessa fonte? O porta-voz a gente costuma chamá-lo de fonte, né, dentro da área jornalística. Então, o que o jornalista, quando chega para entrevistar, o que ele espera desse porta-voz? Espera pela pontualidade, espera que ele tenha uma fala adequada ao público. Então, essa é uma orientação, inclusive, que eu dou durante os meus treinamentos. Primeiro, você tem que observar quem é o seu público, quem vai te ouvir, quem vai te assistir, né, a gente costuma brincar. Se você fala com uma mídia especializada entre os pares, não tem problema você utilizar termos técnicos, porque eles vão te compreender. Agora, se você fala para o veículo de massa, como TV, jornal, rádio, que a gente tem uns montes aí, que falam a sociedade, você precisa falar de uma forma mais simplificada. Tem que utilizar analogias, exemplos, tem que se fazer entender, porque o que acontece inúmeras vezes é o pesquisador, o porta-voz, de uma maneira geral, que ele fala bonito, o jornalista não entender direito, reproduzir de uma maneira errônea e o resultado final não agradar nem o jornalista, nem a sociedade, muito menos a fonte que deu a entrevista, né? É verdade. E aí, eu acho que treinamento é essencial, porque a gente tem que lembrar, entender que essas pessoas, de fato, não tem, muitas delas, não tem realmente essa proximidade, não tem familiaridade, às vezes, com veículos de comunicação, mas, embora pareça e seja um enfrentamento, dá para contornar com treinamento. Com certeza. E, olha, eu acho um absurdo, nos dias de hoje, você ainda não ter um treinamento de oratória dentro das universidades. É verdade. Eu estava começando aqui mesmo, no evento, com um advogado e ele me trouxe essa informação de que dentro do curso de Direito, você não tem uma disciplina, nem nada que ensine os futuros advogados a oratória, que é tão fundamental na área de Direito e em todas as outras. Eu estava também conversando com uma pesquisadora e dizendo que, hoje em dia, já estão se cobrando dos pesquisadores em algumas bolsas científicas, para que ele dê entrevista para veículos de massa, para que ele realmente mostre a sua pesquisa à população de uma maneira geral. Então, a gente está começando a desenvolver, né? Está ali, devagarzinho, mas as pessoas já estão observando a importância da gente divulgar e da gente se preparar para falar com as outras pessoas. Comunicação é essencial, né, Lilian? É, sem dúvida. E quem entende isso e começa a usar disso, acaba se destacando, né? A gente vê, eu, por exemplo, falando agora de redes sociais, todo mundo, né, precisa conseguir lidar com isso. Eu sigo, por exemplo, pessoas da ciência que não tinha tanta gente que se expunha, né? E as pessoas que começaram a fazer isso, que entenderam essa cara da comunicação, estão fazendo sucesso nas redes sociais, né? Estão desbravando esse nicho, conseguindo levar informação e também trazer, né, credibilidade para o seu trabalho. E aí você amplia isso para muita gente que conhece o seu trabalho. É muito interessante você trazer esse ponto, Lilian, porque a gente tem, por exemplo, em várias empresas também. E aí eu não vou falar só de dar entrevista para a imprensa, mas no dia a dia do trabalho, você pode ter uma inteligência técnica, saber muito bem fazer o seu trabalho, mas se você não mostra o seu trabalho, se você não exercita o seu marketing pessoal, você não é promovido, você não é visto. As pessoas começam a ver que, ah, você faz trabalho, mas faz daquele jeito. E muitas vezes você pode perder uma promoção para uma pessoa que não tem tanto conhecimento quanto você. Então é fundamental você realmente saber como se portar, como se comunicar e como mostrar o que você realmente sabe. Isso em todas as áreas da vida, né? Sim, contar que também com a comunicação a gente gera conexão, né, Rô? Entre as pessoas e eu sempre digo também que comunicação é também um exercício de empatia, né? Isso também é muito importante. Eu estava comentando isso também com um grupo de amigos aqui. Dentro da oratória existe um processo fundamental que é a escutativa. Então, eu sou professora de oratória, hoje de uma escola de oratória, a gente deve empresa de treinamento de comunicação. E dentro dos treinamentos, além da gente ensinar as técnicas para a pessoa falar melhor, a gente ensina também a técnica de uma escutativa, de um ouvir na essência, de eu saber te ouvir para além das palavras. Isso gera a maior conexão, a maior empatia com o outro. É isso aí. Bom, somos suspeitas, né, Rô? Mas comunicação é a aula do negócio, né? Sim, com certeza, olha. Obrigada, muito obrigada. Adorei estar aqui com você e muito sucesso aí nessas novas empreitadas. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Adoro falar sobre comunicação, sobre treinamentos. É realmente o meu propósito hoje. Muito bom. E a gente volta daqui a pouco, aqui direto do Campinas Innovation Week, com mais uma entrevista especial para você.